Meu bem, gente, estou indo embarcar, eu e minha amalinha, deixei minha família lá, acho que não vai dar pra ver, eles estão lá atrás. Estou embarcando. Estou na fila aqui já pra embarcar. Pra Alemanha, escutei essa, o Seychelloni é alemão. É isso. Gente, aqui, tá menos 5 graus, se eu decido haver um ano de frio, eu já estou soando. De tanto que eu ando pra lá e pra cá, fiquei perdida. Mandaram eu seguir pra cá. Então vamos ver. Se vai dar certo. Porque, ó, na placa, tá vendo lá? Tá escrito D, da onde eu vim. Mas a mulher falou que é pra eu vir pra cá, que o D é pra cá. Então eu tô indo, seja o que Deus quiser. Eu lembro que da outra vez eu peguei um trenzinho. Então vamos ver se eu acho o trem. Eu lembro que tinha que pegar um trenzinho e trocar de prédio. Estou até ofeguei. E ela falou que ia perseguir na placa escrito D. D? Não tem nenhuma placa escrito D? Ai, fica fácil, né? E, ó, não tem uma alma viva nesse lugar, gente. Ó, não tem uma alma viva. Uma alma viva. Uma alma viva. Nesse lugar. Ah, lá em cima, gate D. Lá em cima tem uma placa escrito D, mas não dá pra subir. Porque tá fechado, ó. A escada. Normal. E as escadas rolantes. Será que eu posso ir de elevador? Mas não tem botão pra apertar. Calma, vou seguir mais um pouco reto. E ver o que que dá. Se não der, eu volto aqui. Ai, que loucura. E lá fora tá até com neve, gente. Tá tudo branquinho, tá bonito. Ai. Gente, eu encontrei a Deia, mas eu vou mostrar pra vocês. Não parece um lugar fantasma? Não tem um ser humano. Olha aqui que assustador. Tá vindo um homem lá de cadeira de... Com cadeira de roda. Gente, não tem um ser humano aqui. Bizarro, né? Gente, eu parei aqui que eu tô suada. Olha lá, eu vim de lá. Lá do final do aquele corredor. E eu tenho que ir pra lá. No final do aquele corredor. Ai, meu Deus. Eu até tirei a roupa. Eu tô morrendo de calor. Tô até molhada a minha roupa, assim. A minha camiseta. Aqui, ó. Tem uns negócios pra deitar. Queria deitar. Sério, a minha camiseta tá molhada. Não sei se vai dar pra filmar. Tô sentindo molhada, sabe? Gente do céu. Eu acho que eu tô indo a pé. Olha aquele caminho que eu fiz de trem da outra vez. Gente, que chique. Eu estou na Econômica Prime. Nem sabia que existia isso. Super espaçoso. Tô amando, ó. Olha também que espaço pra minhas pernas. Gente, eu tô muito chique. Tô chocada. Tem um menu aqui, ó. Vamos ver o que tem escrito no menu. Tem cerveja, gin, rôndica. Tudo escrito em japonês. Tem chuchu. Tem chuchu. Tem chuchu. Eu jurava que... Aqui, chuchu. Tem chuchu. Tem chuchu. Eu tava tão empolgada que eu nem filmei direito. Oh, meu Deus. Olha o de Juicy é horrível. Não cabece. Se eu quiser laranja do Japão, é horrível. E olha aqui. Olha aqui. Tem um negocinho de pôr os pés. Estica as pernas. Tem sapatinho. Tem cobertinha. Tem travesseirinho. E eu tô achando muito chique. Tô achando chique. É rimo. Olha o espaço que tem. Tomara que não sente ninguém do lado. Eu vou deitado aqui. E tem Wi-Fi aqui que tá falando. Vamos ver se tem mesmo. Olha o chuchu. Tem um negocinho que eu não preciso não ver a cara do colega do lado. Tem a luminariazinha. O suco também é mais chique. Ele tem coberturinha. Tô se sentindo rica aqui. Não consigo fingir costume. Tô aqui. Filmando tudo mesmo. Porque eu sou pobre muito viazinha assim. Enchendo muito chique. Tem um negocinho que dá pro pé. Ai, gente. Tudo. Tem tudo. Tô achando muito chique. O espaço é medonho de grande. Sério. Que conforto. Da hora. Que da hora mesmo. E você vê que tem xochu. Já vou pedir xochu. Tomar uma dose aqui. E dormir. Nossa, eu vi que não é nem até chegar. Tem outras coisas que eu usava sem ler. Porque tudo isso que tem japonês. Isso é um problema, né? Ah, não. Tem uma parte que é escrita em português, não. Não. Tá escrito em português, não. Tá escrito em inglês, né? É melhor um pouco. Ó. Tá escrito aqui que tem frango. Com basil. E cream sauce. E noque. E vegetais. Com pão e manteiga. Ou. Um bife estilo japonês. Com vegetais. E alguma coisa. E arroz. Nossa, tem muita coisa de opção. Tem nado. Soba. Tem salada fresca. Tem sorvete da Häagen-Dazs. Será que pode ir pedir na vontade? Se eu soubesse, eu não tinha nem sensação. Vé, gente? Eu não tinha jantado. Eu comi um BK aqui. Tô super cheia. Que tristeza. É vivendo e aprendendo, né, gente? Mas é isso. Gente, tá acontecendo alguma coisa. Estão na fumaceira lá fora, ó. Soltando na fumaceira lá fora. O que será? O tiozinho também tá gravando. Tirando a foto. Vai lá. O que é que tá acontecendo? Ficando assustada? Do nada. Socorro, Deus. Que Deus pode ir de guarda o dia. O que será que tá acontecendo? Tem um avião bem perto aqui do nosso. Só que da Corina, né? Nossa, é foda que eu não tô sentada na janela. Então eu não consigo ver o que tá acontecendo. Mas alguma coisa tá acontecendo. Não é normal isso, não. O que vai acontecer isso? Tá lavando o avião, o que será? Eles deram um recado. Mas eu não consigo entender. Eles parecem que estão jogando água. Parece que é água, gente. Não sei o que que é. O que será? É aqui pra mim. Ó. Tô ficando com medo? Tô ficando com medo. Vocês tão vendo? Gente do céu. Que Deus me proteja. Me guarda. Nossa, como tem seguro. É, ó. Tem um carro que tá gravando na faceta. Tem algum dano da faceta aqui neto, ó. Mas tem alguma coisa aqui, ó. Que é o negócio que tá revolando na água. Ou não sei se tem água. A gente já tinha falado na vida de decolagem, e aí começou esse negócio lá. Ó, aqui não é a primeira classe, tem a primeira classe lá da frente, depois tem a segunda classe aqui e eu tô na terceira classe. E aí lá atrás é a nuca do polão. Gente, o que será que tá acontecendo? Tô curiosa, hein? Gente, eu acho que eu já sei, acho que é neve, tá nevando, então às vezes a neve, por causa da neve, eles tão jogando água quente pra derreter a neve. E a gente pode falar, será que é isso? Tô fazendo uma fala, fica aqui, pode ser que seja isso. Vou filmar a comida, ó, até o fonte do Vitente é melhor do que o do outro, só que eu não filmei o do outro, ó. Veio uma água, barrinha de cereal, salada, molho de salada, acho que é molhinho pra colocar na soba gelada, porque tá bem geladinho. Aqui, ó, é tipo entradinha, tem saladinha, esse negocinho que provavelmente é batata, embaixo tem tipo um presuntinho, aqui é frutinha, aqui é o soba gelado, aqui é missuzinho e aqui é comida. Talvez pouco, né, mas é o suficiente pra uma pessoa comer. Comida é arroz e carne, né? É isso, a minha... não sei nem mais sajão se você almoça, café da manhã, já tô até perdida já nas horárias. Ó, agora a última refeição, acredito eu, tem uma manteiga, tem da noite, pãozinho, aqui ó, o chichurro úmido e... Sabe Deus o que diz? Deve ser ovo e pintitos, né? Tomara, eu tô com vontade de comer. Vou comer aqui, né, já. É, ovo e pintitos, ó, acertei. Uhul! Era tudo que eu queria mesmo, ó, ovo e pintitos. Ó, gente, o avião tá quase descendo, falta meia horinha. Eu vou descer em Narita, que é Tóquio, ó. Eu tô até na dúvida se Narita é um bairro de Tóquio, eu acho que é uma outra cidade que fica perto de Tóquio. É igual a Disney Tóquio, que não fica um toque de ruidade, eu acho que é alguma rola tipo isso. Mas enfim, eu vou descer perto de Tóquio, aqui em Narita. Opa, esse quartinho de Tóquio Narita, e eu moro aqui, ó, em Toyota. Então, tipo, eu vou pegar um avião pra Nagoya, aí o Matheusinho vai me buscar, ó. É perto, né? É relativamente perto. E onde deu o... Calma aí, deixa eu aumentar aqui. Aonde deu o terremoto foi desse lado aqui, ó. Perto de Cana. Pra esse lado aqui, ó. E eu moro desse lado aqui do mar, ó. Então, não deu nada na cidade que eu moro, ó. E a cidade que eu moro, ó, aqui dá pra ver bem. Quer ver? Ó, a cidade que eu moro é perto do mar e é perto da montanha. Ó, as montanhas aqui. Fica bem entre o mar. Mais perto da montanha do que do mar, né? Mais que fica perto, ó. Aqui é Nagoya. Aí, ó, aqui é Gifo, que é onde a gente passou o estado... É estado Gifo? É um estado aqui. Tipo, que a gente passou o Natal, que teve neve. Ó, Fukui, ó. Lembra que a gente foi nessa praia de Fukui? A gente foi aqui na praia Quinho. E eu não sei aonde foi. Acho que foi, tipo, por aqui a coisa que deu o terremoto. E Nagano também é... Tá vendo? Tá até com neve lá. É onde o pessoal vai esquiar e tal. Aí, vamos lá. Aí aqui, Kyoto, ó. É perto. Relativamente perto da minha cidade, ó. Kyoto, Osaka. É mais perto do que Tóquio, ó. Ir pra Osaka e ir pra Tóquio. Tá vendo? Aí, ó, aonde a gente foi... Pra... Quando a gente foi lá pra aquela praia, cadê? Aqui, ó. A gente foi em Kinnah. Que é... O Kinnah, ó. A gente ficou nessa ilha de Nara. É bem longe da minha cidade, ó. Bem longe a ilha. E aonde o pessoal foi no começo do ano, foi pra Sapuro, ó. Que era onde tava tudo nevando. É isso. Já já a gente chega, ó. Já tá perto do pouso. Falta quanto tempo, ó. Meia hora. Temperatura lá. Vai tá arrumando uns menos cinco. O Matheus falou pra mim, que tava lá em Toyota. E é isso. Aí eu desço aqui em Narita, pego um avião daqui. E vou... Ó, o Fuji aqui. O Fuji são... Um monte de Fuji é esse aqui, ó. Ó. Como que é? Legal, né? E aí eu vou pra Toyota lá. Daqui eu vou pra Nagoya e a gente vai pro Toyota. listen, Ló. Vou te olhar um pouquinho aqui. Ó. Vai ficar praно assim. Vou te olhar. Acho que vou prarais. Espera pra together, tigão. Eu tava esperando, com meu nome escrito ali, ó. Eu tenho que ir em outra fila aqui. Vai dar certo. Diferente esse morango Olha aqui o tamanho desse morango O tamanho de uma mão Então, esse morango branco É um tipo de morango mesmo, amor Eu já vi o pessoal comendo isso Nos Estados Unidos Não sei Mas olha isso aqui, parece que está cheio de mofo Olha, está com fungo isso Pergunta lá O mofo devia ser mais caro, né? Porque veio uma coisa a mais As verduras Mas eu tenho vontade de provar esse morango Mas não por esse preço, quase R$30,00 É o caqui seco, agora está na época Acabou a época do caqui normal Eu acho que o pessoal não comprou todos E eles começaram a secar Suponho eu, né? Olha o preço de uma manga daquela Que meu avô me trouxe, R$35,00 Isso aqui é manga, né? É R$999,00 Dá R$35,00 Porque no final com o imposto vai ser R$1.079,00 Olha esse brócolis, que estranho Diferente, não é? Olha que bonito Nossa, que lindo isso E vai fazer o que com isso? A gente sabe bem o que é Nossa, a gente vai ver na internet Isso já é um bicho dentro Nossa, é bem duro, gente Isso aqui, ó É bem duro Eu prefiro levar isso aqui Nossa, que interessante Agora uma coisa que fica indignada Vem tudo embalado no saquinho, ó Aí o brócolis Que é um negócio que estraga Tipo, se bater isso que vai caindo tudo E isso sobra só o caule É jogado na caixa Olha que psicodérico Da hora, né? Eu vou tirar uma foto e pesquisar o que é antes Comer Interessante, né? Vou levar Descubriu que isso aqui é um tal de brócolis romanesco Brócolis não, couve-flor E olha que legal essa parte Tem várias flores pra vender flores comestíveis Olha que lindo Aqui também, olha que bonitinha Tá vendo? Outra coisa que eu vi aqui, ó Eu lá, toda tentando na encolha O que é isso que é? Tem um tipo de repolho, né? Olha, é um repolho Vinho? Vinho, não é nem roxo Diferente, né? Bonito Bonito Ó, tem um ali na promoção, ó Dois É Ah, eu acho legal esses supermercados O que que tem isso aqui dentro da água Que daí é gostoso Quando ele tá seco, não é bom Enfim, mostrar o negócio Cadê? Não era nesse corredor Eu e eu lá fazendo a ilegalidade Roubando folhas de outono Olha aqui Aqui tem folhas de outono pra vender Não, loucura Será que eles fazem chá com isso? Nossa Ó, tem vários tipos de folhinhas aqui pra vender Será que é pra fazer chá? Olha esse aqui Tá cheio de brotinho, parece Né? Uhum Ó, tem vários tipos de folhas Esse aqui parece folha daquela de árvore de Natal, pinheiro Pinheiro Parece mesmo Será que é pra fazer chá? Só que aqui no estacionamento Um par de tênis da Nike ainda Deve ser do meu tamanho Ai, não mexe não! Uma sensação ruim isso Me deu um sentimento ruim esse tênis largado no meio do caminho Não mexe não, amor Pelo amor de Deus Será que isso aí, amor? Alguma coisa negativa? É meu número, né? Eu olhei pra ele e vi que era o meu número É só lavar, ó Tá? Deus do céu Mas dá um sentimento ruim Olá Acho que eu vou começar o vlog agora Mas eu vou pôr o dia que eu embarquei no avião antes Então vocês vão ter visto isso Vai ficar meio zoado, né? Tá cansado, mas é isso O outro vlog que a gente veio A gente veio no Kuro antes de ir E esse... Hoje é meu primeiro dia de Japão Eu tomei com azia E estou novamente no Kuro Porque como eu estou com azia Não tem nada que dá pra comer que seja leve E fritura E sem nada de fritura Sem nada de glúten Só peixe com arroz Não tem como E, tipo, eu não estou com muita fome Também não queria pedir um seto Então vamos aqui Uma delícia Mas Aqui no meu último Sushizinho Tem o cabelo Vocês conseguem ver o cabelo? Eu acho que vocês estão conseguindo ver Bem aqui, ó Aqui, ó Um cabelo E como que reclama? Não tem como reclamar Mas é claramente um cabelo Tá focando, meninas? Desse lado não dá pra ver Desse lado não Ó É claramente um cabelo Mas Tava uma delícia tudo O cabelo dá o charme, né? É o que dá o tempero especial Eu lembro que tinha uma O sabor do chefe É Tinha uma moça muito peluda Que fazia lanche lá na minha escola Quando eu estudava E a gente brincava Que era o tempero do chefe E era bem gostoso o lanche dela Ela não usava touca, luva, nada A gente lá no Cura A gente não pagou aquele pratinho de sushi Porque no final Você tem que jogar os pratinhos lá dentro E como eu não ia comer Não tinha como jogar lá dentro Então eu chamei o moço E falei, ó Como que eu faço pra descartar Pra poder jogar o pratinho Aí ele falou que se eu queria outro Então eu falei que não queria comer mais nada Já tava cheio E ele falou, ó Então não precisa pagar esse prato E levou E... Aí a gente pagou Tudo normal Saímos de lá Fomos no... Na Second Street Gente A gente gastou R$260 Você vai falar Nossa, Carol R$260 é muito dinheiro Mas a gente comprou Uma cadeirinha De alimentação de bebê Compramos brinquedo De madeira pro bebê Compramos Uma sacola De roupa de bebê Gente Tem sapato de bebê Esse aqui eu não achei bonitinho Não, mas vocês que gostaram É um sapatinho de hot dog Compramos muitas roupas de bebê Muitas roupas Tipo, muitas roupas Olha, isso aqui é do Snoop Que o Matheus gostou É de bebê Esse aqui é de um bebê um pouco maior Tipo, um bebê de um ano Mas, gente Tava muito barato Tipo, a gente comprou roupinha Da Ralph Lauren Compramos roupinhas Com a Gap Compramos roupinhas Com orelhinhas Olha que fofinha Cadê a Gap? Compramos várias da Gap Gap Baby Que chama Baby Gap É que tá tudo dobradinho Não queria bagunçar Mas, ó Tipo, é daquela Baby Gap Sabe? Tudo Pra mim isso aqui é unissex Pra mim é uma menina De azul muito boa Um menino de vermelho Então, cobramos várias roupinhas É... Ah, Carol Você tá grávida? Não Você... Você vai ficar grávida? Só Deus é quem sabe Mas A intenção A gente já tá fazendo faz tempo enxoval Desde que a gente chegou aqui Uma das ASTs comentou disso De fazer enxoval E aí a gente começou a pensar sobre isso Acho que a Thaís, inclusive Aí depois a Sá falou Que ela já tinha feito Da outra vez que ela veio E ela não tem filho até hoje Daí eu falei Ah, boa ideia, né? Tipo, aproveitar que a gente tá aqui Muita gente vai pros Estados Unidos Fazendo enxoval, né? A gente comprou as coisas do apartamento Antes da gente casar e morar junto Muito tempo antes, né? A gente começou a planejar o casamento Dois anos antes É... E tanto que quando a gente casou A gente não ficou tão apertado financeiramente Então a gente pensou Acho que é uma boa ideia Então estamos fazendo o nosso enxoval Não pretendemos ter um bebê hoje e agora Mas estamos fazendo o nosso enxoval E aí já tem bastante coisa Aí compramos essas coisinhas aqui Tudo de um ano Mas tem coisas menores De bebezinhos menores Que a gente já tinha comprado Outras vezes Olha que bonitinho que eu comprei Uma câmera pro meu bebê Eu achei isso fofo Vai usar? Não sei Tem várias coisas novas Que estão no saquinho Essa aqui especificamente São coisas usadas Essa gaveta também, ó De roupinha Eu acho que agora A gente tem que dar uma segurada De roupa de bebê grande Mas, gente É que a gente Teve uma que eu não resisti Essa aqui é de menina mesmo É da Gap, ó Olha, tem orelhinhas Ah, essa eu não resisti Mas, tipo, a gente tem Comprado tudo unisex Mas essa de menina Era muito fofa E se eu não tiver filha mulher Alguém no mundo Vai ter uma filha mulher E eu posso doar O Matheus já tá dormindo Quem ouviu o ronco dele Acho que nem vai caber Porque já estão duas coisas lotadas Então não sei onde eu vou guardar Esse resto de roupa Mas Estamos fazendo o enxoval Comprando várias coisinhas Para beber E é isso Amanhã é meu aniversário Nossa, tô tudo bançada Acabei de ser do banho Amanhã é meu aniversário As meninas Falaram pra ele lá Amanhã cedinho Não sei o que vai acontecer Vai ser legal Vai ser legal E eu tô acordando cedo mesmo Então vai ser de boa Então é isso Ó, tô roncando Esse aqui é meu roupão Do Harry Potter Do Hogwarts Tô quentinha Acabei de ser do banho quentinho Eu ia guardar essas roupas aqui No guarda-roupa Só que eu lembrei Que só tem duas gavetas Disponíveis E elas já estão lotadas Então Então não vai rolar Gente Agora são umas Duas ou três da manhã Eu acordei uma hora da manhã Não consegui dormir mais E estou fazendo comida Dia 24 de janeiro Agora eu vou fazer Essa couve-flor Olha que diferente Diz que é um cruzamento Com a couve-flor E do brócolis Olha como é lindo Eu vou tentar fazer agora No vapor aqui E Meu aniversário, né Dia 23 Aí Saí lá da casa das meninas Cheguei aqui em casa Umas quatro horas Eu falei Ah, tava muito cansada Muito cansada Eu consegui ficar com a olho aberto Daí eu falei Ah, vou tirar um cochilo Matheus combinou de sair seis horas Então Eu tiro um cochilo Uma horinha Cinco horas eu acordo Tomo um banho Me arrumo A gente sai Acordei agora Uma hora da manhã Matheus provavelmente Não conseguiu me acordar Eu lembro muito pouco De ele tentando me acordar Tipo Muito Muito cansada Sabe Tipo Sério Ah, que boa de fazer Ela sai os cachinhos Igual sai a couve Ó Uma couve-flor normal Ó Tem uma Machucadinha aqui Aí eu tô fazendo Ela no vapor Eu já fiz Um brócolis No vapor Gente, três da manhã Ó Já fiz brócolis No vapor Já coloquei feijão De molho Já tô cozinhando arroz Agora eu vou fazer Essa couve-flor Romanesca que chama E no vapor também Tô usando a panela De cuscuz Já guardei a louça Já lavei louça Gente, eu fiz tanta coisa Tô ouvindo música E ó Eu saí tirando os Tô tirando os talinhos Cortando aqui Diz que ela tem um sabor Meio doce Eu não comi ainda Nunca comi na vida Então vou experimentar Depois falo pra vocês E é isso, gente Eu acho que é o fuso Sabe? Tipo Acho que é o fuso Que eu tô sentindo Sei lá Só pode ser Porque nunca senti Sono desse jeito Sono de não conseguir Acordar, gente De não conseguir Ficar com o olho aberto Sabe? Aquele sono Parece que você tá Bêbada de sono Você não consegue Sobreviver É esse sono Que eu estou sentindo Vou colocar aqui Já algumas Ela é bem dura Ela é bem mais dura Que a couve-flor Aparentemente Assim, olha Né? Tipo Pelo que eu pude sentir Da textura dela Ela é mais tipo A textura da couve-flor Não do bró Tava pensando no brócolis O brócolis parece que é mais mole A couve-flor é um pouquinho mais duro, né? Eu acho que é mais A textura da couve-flor Do que a textura do brócolis O Matheus tá dormindo Sai de fininho Pra não acordar ele Ai, gente É muito lindo Sério mesmo Eu não vou nem comer isso agora Mas eu já quis deixar cozidinho Porque vai que eu quero comer Alguma hora É bom já tá cozido, né? Gente, eu vou provar Eu coloquei Cozinhando vapor E temperei com o Ginomoto O Ginomoto Ó A pergunta mais votada Vai ser respondida Pelo líder Rodriguinho E os emparedados Alane, Luíde, Marcos E Vinicius Que delícia Tem gosto de couve-flor Textura de couve-flor Assim Mas tem um gosto Um pouco diferente Tipo Um meio redocicado Não sei Muito gostoso, gente Muito, muito, muito melhor Que couve-flor Nossa, muito gostoso mesmo Nossa, que delícia Amor Amor, eu tava zumbizinho Tava mesmo Tava tão certinho Tava mesmo Eu quero filmar o meu presente Quer filmar o seu presente? Eu quero Olha que imagem bela Parece que não vai filmar O que é isso? Um chocolate? É, amor Lembrancinha só Espero que você goste Comprando donk Não acredito, amor Fui Amor Não acredito Que você me comprou um eco-watch Fui Fui emocionada Eu sinto de luz Que chega melhor Ai, meu Deus do céu Amor Eu não precisava gastar Tão de dinheiro comigo Você merece Amor Comprou mesmo Comprei 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 mesmo Pra você Amor Não chora Te amo, rapinho Você fala disso Desde lá do Brasil Que você tem A única coisa que você falou Que queria comprar aqui Era o celular E o relógio Tá aí Obrigada Obrigada, príncipe Olha isso, gente Não tô acreditando Amor Você comprou novinho Para de tirar Meus Meus Negócios do nariz Tá descascando Meu nariz Nossa Tô toda descabelada Filmando De um ângulo Comprei Comprei novinho Pra você Amor Olha Olha que Tinha câmera Olha que Tinha câmera Sai Não Siga nada Vai Segura essa câmera Filma aí você Amor Você merece Como que te tira Isso daqui Ai, que fofo Combinar com o meu celular Uhum Ele vem dentro De um saquinho De papel Nossa senhora O puro Aldo Barogadó Ai, a pura tristeza Nossa, amor Não sei nem o que falar Eu não sei nem tirar daqui Eu tô com medo de estragar Você só empurra, amor Eu tô empurrando Amor Tá preso aí pra sempre Amor, eu não sei se era curso 2000 Eu não vou conseguir Amor, não sei Saiu Que loucura Isso aqui é o que? É onde carrega E onde também mede o seu Olha, tem umas coisas Parece uma câmera Eu preciso em contato com a sua pele Tá pra medir Aqui é o carregador É isso? Olha que legal É o carregador Ele tem uma bolinha E aqui é a pulseira, né? Isso Amor Tá me solado Gente, ai Que tô triste De ter estragado A sua surpresa de ontem Eu não sei o que é triste Eu só dormi, gente Olha Eu tô muito dorminhoca Vocês viram Eu quase perdi o ano novo Foi Eu tô muito dorminhoca Tinha um ano Ô senhor Não sai daqui de dentro Precisa de um De um telecurso 2000 Pra conseguir arrancar O negócio da caixa Ô meu Deus Pai amado Como que é que saiu? Ah, amor E agora? Amor Eu não faço a menor ideia De como que abre tudo aí Deve ter algum jeito Tipo Tem que puxar aqui, será? Talvez Ai, eu tô rasgando tudo Acho que não tinha que puxar nada Mas não Meu Deus Que dificuldade O meu despertador Olha o despertador tocando Aí eu encaixo aqui Isso Não achei isso muito seguro não Parece que isso aqui vai cair a qualquer momento Ah não Tem um negócio de metal Acho que não vai cair Ah não Tem um encaixezinho seguro sim, gente Nossa, amor Que lindo Olha aqui Que lindo, gente Nossa senhora, amor Agora eu vou ser Eu sou muito enjoada Agora eu vou ser roubada Com certeza Eu tenho um iPhone 15 Lógico que não, meu A gente não liga pra lá É Um iPhone 15 Meus tênis da Adidas Tão muito chique Não vou conseguir mais voltar pro Brasil, amor Preciso continuar aqui pra sempre Vou ter que ficar pra cá, então Eu não vou conseguir me acostumar a ser pobre de volta Ai, manda trazer os bichos Nossa, ficou muito apertado Calma aí, gente Eu nunca usei relógio Quer dizer, eu já usei Mas tem muitos anos Acho que agora vai, hein Ah, ficou bom, ó Olha que entojada que ela ficou Olha a Nossa Senhora Olha a Nossa Senhora de iPhone Ai, que chique Como que eu ligo? Não sei Você não quis ligar lá pra ver? Deve ser esse botão Talvez Pra apertar É, ó É da Apple mesmo Amor Você merece Isso é tudo mais Seu adversário, princesa Não, mas tá bom Eu aceito e recebo Não vou devolver, tá bom? Não é pra devolver mesmo Eu sou humilde e agradeço Não precisava, mas já que você comprou Eu vou ter que usar, né? Vai ter que usar agora? Ó, aqui tá explicando, ó Como que faz Exatamente o que eu já tinha feito Não precisava disso aqui Pode desligar, vai Gente, eu quase morri congelada Que eu fui sair ali fora E tá nevando E calma, deixa eu ver o mochilão Vou sair descalço Ai Que frio Ai, deixa eu pegar Tá nevando Olha que lindo Isso é nenhuma porta de casa Na porta de casa Tem mesmo Na porta de casa Olha que lixão branquinho Ai, olha aqui Ai, que legal Ah Que legal, gente Olha Caindo floquinhos Ai, porque aqui não neva Não neva, não neva Não, não neva, não Eu falei pra você que nevava Ai, gente, que lindo Olha o Eka Kuximate Todo cheio de neve Tem neva no nosso carro Pior que eu não vou poder sair hoje então Eu queria sair de carro Você pode pôr corrente no pneu Ou eu posso pegar o carro emprestado dos meninos Você pode pegar o carro emprestado Gente, que legal Tá nevando Ai, que legal Nossa, que bom dia, hein Nossa Presente de aniversário Ainda é meu aniversário no Brasil Que legal Nossa, que lindo que tá, amor Tá lindo demais Nossa, tá lindo demais Sabe o que que tá, além de lindo? Tá frio É Tá frio mesmo Ó, vamos ver as temperaturas agora Eu sou chique, olha Está menos um grau Só isso Menos um grau Já fez menos um grau Antes não nevou Ai, gente Que lindo De fator, né É Pra nevar Olha isso Ai, que amor Minha mão tá quase congelando aqui Ah, que legal, amor Olha o Matheus na neve, gente Tomando seu café da manhã Antes de ir ao trabalho O Matheus tomando seu cafezinho De bar da neve Gente, tá nevando Olha aqui A gente tá dentro da nossa casa E a neve lá fora Ah, achei muito legal Achei muito chique Conceitou, né É, eu com o meu novo Apple Watch na neve Nossa Como que imaginei isso, gente Nossa, achei muito Tô achando muito chique Eu tô me achando Olha aqui que lindo Os floquinhos Dá pra vocês verem? Parece que alguém ligou Uma máquina de neve Nossa, mas já tá Tá entrando aqui dentro sim, amor Vai molhar Vai ficar uma meleca aqui Ai, olha aí Será que até o final do dia Dá pra gente descer E fazer um Olaf? Eu tenho cenoura aqui em casa A semana a gente já tem Ah, que legal Faltando um pouco mais de neve só Olha que legal Tem bastante neve, gente Que legal, gente Nossa, isso é muito legal Isso é muito legal Sério Nossa, é muito legal Queria trazer todo mundo da minha família Pra ver isso Isso é muito legal Gente, estou fazendo tempero verde Eu já coloquei uma cebola Coloquei os talos Daquele brócolis romano E do brócolis normal Que eu já cozinhei agora de manhã Ó, tem ainda mais talos Que eu ainda não terminei de colocar Ó, as folhas e os talos Estou colocando As flores não Só as folhas E aí Estou colocando Eu sempre coloco cenoura Tempero verde Eu gosto por cenoura E por último Eu vou colocar Uma cabeça de alho Esse alho Não é muito bom não Esse alho branco Mas é o que tem pra hoje O certo era até colocar duas Mas não tem mais alho aqui em casa Então Se eu achar mais alho Eu vou colocar duas Eu acho Pra ficar mais forte um pouco Arrume-se comigo Versão Japão Ó Estou com uma segunda pele A segunda pele Apesar dela ser fininha Ela é aqueles tecidos high-tech Que ela manda em bem quentinha Aí eu coloquei uma camiseta Estou de meia calça Já Ó Isso aqui é uma meia calça E ela é com Um pelinho dentro Ó Não dá pra ver eu acho Na filmagem Aí lavei meu cabelo Vou denotar minha pele Eu gosto de usar esse negócio aqui Ó O yellow Como que é? Não sei o que é CC Não sei o que é CC Esqueci o nome Melano CC É Melano CC Nossa Minha frente tá queimando aqui Que o aquecedor tá bem aqui embaixo Eu ainda vou pôr uma calça jeans Depois por cima Eu vou colocar essa blusa Que tá aqui ó Pro aquecedor esquentando ela E por cima dessa blusa Eu vou colocar uma jaqueta Corta dentro Uma touca Uma máscara Aí outra pronta pra sair Vou secar o cabelo também Antes de sair ó Eu tô usando esse negócio Esse serum 10 em 1 da Virginia Que eu já tinha Pra acabar né Antes que vença o negócio Eu ia comprar um hidratante aqui No Japão Melhor Tipo Mas Não que esse seja ruim Esse não é ruim Eu acho ele bom Tipo Se você já tem uma pele boa Ele é Esse 3 em 1 da Virginia Aqui 10 em 1 da Virginia É muito bom Só que tipo Você precisa de tratamento mesmo Pra Sinais De envelhecimento Precisa de tratamento Pra pele Eu acho ele fraco Tipo É lógico Porque ela Tem 20 anos A pele dela é perfeita Não precisa de um produto Tão potente E aí Depois eu passo Cetafil Esse cetafil Na verdade Ele é de corpo Mas como Tá muito frio E minha pele Tá muito seca Então eu tô passando Ele mesmo Depois de passar Esse negócio da Virginia Eu passo ele Até peguei muito Segurou um monte na mão Aí eu já puxo Pra orelha Eu puxo Pra tudo Puxo e passo No olho Pra ficar com a pele Bem Hidratada Esse cetafil Muito bom Puxo pro pescoço Passo na tatuagem Aqui atrás da orelha Que eu tenho Passo aqui na tatuagem Do braço Da Nossa Senhora Passo na tatuagem Do pé também Mas a do pé agora Não dá Porque eu tô de meia calça Passando a mão agora O restinho sobrou Porque também Quando a gente envelhece A mão é o que fica Mais horrorosa Agora eu vou secar O meu cabelo Pra poder sair Gente Tudo isso pra poder Agora é uma hora da tarde É tudo isso Pra poder Comprar Pegar água E fazer compra No mercado Então é isso Eu acho Que eu vou até Desligar o aquecedor Porque o secador De cabelo Já vai esquentar Bem aqui O ambiente Nem vai precisar Do aquecedor E também Porque eu vou precisar Usar a tomada Do aquecedor Senão não tem Onde ligar Só tem uma tomada No banheiro Então Nossa Agora minha mão tá lisa Eu não consigo ligar Meu Deus Pai nada Bora Depois que sequei Só precisa O tamanho do meu cabelo Isso aqui molhado Já dava dando Pra perceber, né Meu cabelo não muda Muito seco Molhado O tamanho Tipo aqui na linha Da cintura Já Conseguem ver? Bem aqui Tipo aqui Ó Bem aqui na linha Da cintura Ó Bem aqui Ó Bem na linha Quase chegando No bumbum Ó Tá pouco Tá grandão, né Bem grandão Agora eu vou fazer a calça Vamos ver se a calça vai fechar, gente Porque eu dei uma envergada E ainda mais com a segunda pele Às vezes a calça nem quer subir Até que essa aqui Meu Deus Ai, não quebrei Essa aqui Eu comprei ela Quando já tinha começado o inverno Então Eu experimentei ela Inclusive com a segunda pele Entrou Deixa eu arrumar os bolsos Então tô pronto Ó, pra sair Agora eu vou colocar Tô pensando se eu coloco esse Ou se eu coloco só o casaco Tô com medo também de ficar com calor Porque entra dentro da loja Tem que tirar a coisa Porque eles colocam muito ar condicionado, né Mas ó Eu passei Eu hidratei o cabelo Vou mostrar pra vocês O meu produto que eu usei Eu dormi Com isso aqui, ó No cabelo Que é um óleo Eu passei o óleo Dormi Que eu falava nisso Vou até passar um pouquinho Agora Deixa eu pôr vocês aqui Foi, galera Segura Meu Deus, amada Foi Eu vou passar o óleo também Aí, ó Eu passei uns quatro pumps de óleo No cabelo Tipo Passei direto no cabelo Tipo Eu enchi a mão de óleo E taquei direto no cabelo Não fiz aqui nem agora Que eu tô Separando nas mãos Nas duas mãos Freguei bastante na mão Pra depois passar no cabelo Só pra deixar Agora eu tô passando Só pra dar um brilho mesmo No cabelo Tipo O cabelo já tá hidratado É mais pra dar um brilho no cabelo Olha os cabelos brancos É mais pra dar um brilho Né E fica cheiroso Um cheirinho bom Porque ele é cheiroso Se olha Da Lux Enfim Daí Eu passei Enchi Deixei meu cabelo Tipo Com bastante creme Tipo Bem Bastante Bem oleosão Com creme Agora achei que foi até muito Creme Mas tudo bem Deixa eu lavar a mão Aí depois Eu Eu acordei hoje Daí eu lavo com shampoo Só a raiz E eu passei óleo só Nas pontas Aí eu lavo só a raiz Com shampoo Bastante shampoo E depois Eu E depois Eu Nossa gente Que bagunça que eu tô fazendo Toda confusa Toda bagunceira Aí depois eu passo Daí eu lavo só a raiz E depois eu taco Hidratante no cabelo Aí deixei uns 20 minutos Hidratante E pronto É isso Olha só Olha o meu hidratante É esse aqui ó Gente Ela passa Entra ali Tá tudo molhado Eu tô de meia calça É esse aqui que eu usei Eu não sei Se tem no Brasil Mas eu usei ele Esse outro aqui também É muito bom Esse aqui ó Olha a minha situação Dá pra ver? Só os olhos pra fora E os dedos Pra poder filmar pra vocês Tá cheio de gelo aqui E agora? O que eu faço? Como que eu arranco esse gelo? Será que se eu Ah, eu acho que vai saindo Acho que dá pra dirigir Com esse negócio assim Eu vou dirigir com o carro assim mesmo O meu pneu É o único pneu Que não é de neve A gente tem o kit de neve Mas Não vamos usar Ô senhor Bora Isso aqui na verdade Vinha até aqui assim ó É que eu levantei a cabeça Eu ia no donque né Só Que começou a nevar Tipo tá nevando bem pouquinho Assim Bem pouquinho mesmo Mas eu tô com medo Como meu pneu não é de neve Eu tô com medo Eu ia direto pra casa Mas eu parei aqui na Eu voltei no caminho que eu tava Minha boca tá inchada gente Voltei no caminho que eu tava E vim no felna Pra pegar só o essencial E aí depois eu vou pro donque outro dia Tô com medo de ir até o donque Por causa da neve Tipo ó Nem dá pra ver que tá nevando É que aqui ó O céu tá azul Tá vendo E lá que tá Chovendo Nevando Ai Não é fácil a vida da neve Já tô dentro do meu condomínio Eu acho que agora dá pra vocês verem Olha como tá nevando Parece chuva Tá vendo Os pinguinhos Eu fiquei com medo de ir no donque E tipo aumentar a chuva A neve né E aí eu não consegui andar com o carro Então Eu achei melhor Só ir no felna E voltar Ó como que é neve Tá vendo Vocês conseguem perceber No vidro do carro Que é neve Ó Não sei se vai focar Mas é neve ó Agora mesmo sendo neve Mesmo sendo neve não Mesmo Eu não tendo indo no Coisa Eu consegui comprar praticamente tudo Menos produto de limpeza Porque eu fui no felna E no felna não tem opção de produto de limpeza É mais coisa de supermercado Só que eu não vou conseguir subir com tudo gente Tô com muita coisa Acho que eu vou deixar algumas coisas que não estragam no carro E aí quando o Matheus chegar Eu pedi pra ele passar aqui e pegar Ai ai Preguiça de sair do carro Acredita? Mas ó Eu comprei muita coisa Tá vendo? Tem essa cesta cheia Essa sacola A sacola vermelha E mais duas garrafões de água Não vou conseguir carregar tudo isso Voltei Falar a carga Comprei um monte de coisa no felna gente Que tinha esses cupons de 50 De 20 Esse é de 20 né Mas comprei alguns com 20 Com 50 Apimenta Prei várias coisas pra apimentar Esse pãozinho Com ovo E essa maionese Com mostarda Parece que é apimentar Tipo aquela caraxi Sabe? Nossa Que negócio bom Não vou mais pedir desculpa Hum Sério Muito estranho ver beber Sabendo que lá a noite aqui é de dia Hum Sério Que delícia Gente Gente Isso aqui é perfeito Hum Adorei Eu vou fazer o vlog Da pessoa idosa Que não tá aguentando nem respirar Não queria ser de casa hoje A Maiara não é no 7 A Maiara não é no 7? Ai eu nem que no 6 não O Matheus tá muito editado Do nada a Maiara quer que se roubar lá Pra levar controle de videogame Eu já sei o que que é Mas o Matheus tá mentindo pra mim Mentindo pra você galera Eu conheço Porque ele fez muito que as anteriores Sendo que ele tá vendo que eu tô Botando meu pulmão pra fora Quase morrendo Sem conseguir respirar Gente Andadinho que eu dei Descendo a escada E vindo aqui Eu já tô fadigada Existe a palavra? Existe Ai eu vou tá filmando Porque eu desconfio de todo mundo Não vou fazer senão Vou estragar a surpresa Eu filmo depois Você desconfiava Carol? Gente eu desconfiei na hora que o Matheus De todo jeito que saiu Eu estava morrendo Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E pra Carol nada Então como é que é? É É pique É pique É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora É hora É hora É Sim Caron, caron, caron! Faz o pedido! Discurso! Discurso, discurso, discurso! Cadê a faca? Discurso, cadê a faca?